O que é que cê acha da gente ficar de grudinho Ser um novo casalzinho do rolê Só eu e você O que é que cê acha da gente postar uma foto E espalhar esse negócio Pra todo mundo ver Nós dois apaixonados Quebrando o sigilo Se o nosso amor é lindo Pra que ficar no escondido Se vale a pena A gente tenta Vamos viver Essa experiência Se é amor Tudo compensa Vamos viver Essa experiência Se vale a pena A gente tenta Vamos viver Essa experiência Se é amor Tudo compensa Vamos viver Essa experiência Assim vai Se é amor Pra todo mundo ver Nós dois apaixonados Quebrando o sigilo Se o nosso amor é lindo Pra que ficar no escondido Se vale a pena A gente tenta A gente tenta Vamos viver A gente tenta Se o nosso amor é lindo E se o nosso amor é lindo A gente tenta O que é isso?